Antigamente os tomates eram assim, o milho foi evoluindo até ser como nós conhecemos hoje, a banana era cheia de caroço, a berinjela era bem diferente e as laranjas nem existiam. Olá amigos da história, o canal se inspirou numa publicação do Twitter de um professor de história, Denis Almeida do Colégio Assunção de São Paulo, para falar de como vários alimentos foram modificados com o passar do tempo, até chegar ao que conhecemos hoje, saborosos e nutritivos adaptados ao paladar humano. E essa informação é importante porque não é incomum a gente acreditar que as frutas, os legumes, verduras, sempre foram assim. Mas a verdade é que alguns desses alimentos nem mesmo existiam na natureza. Foram inventados pelo homem. Por meio de muita observação ao longo dos anos e de experiências como a enxertia, o cruzamento de espécies em busca de plantas melhoradas, chegou-se a frutos maiores ou mais doces e também mais resistentes às pragas, por exemplo. Essas técnicas começaram a ser desenvolvidas há muito tempo. Foram os povos nativos das Américas que fizeram que uma gramínea, um tipo de capim, virasse uma planta alta de folhas largas com espigas grandes e repletas de caroços de milho, que teria se desenvolvido a partir de uma outra planta, o teocinto. Foram os moradores do atual México que há 10 mil anos começaram a domesticar o milho, selecionando as melhores sementes de teocinto e plantando, até criar um novo alimento, rico em vitaminas, minerais e carboidrato, importante fonte de energia. Do México, ele migrou para outros países da América e depois foi levado para o resto do mundo pelos conquistadores europeus. Mesma coisa do tomate, que é originário dos Andes, na América do Sul, onde ficam o Peru, uma parte do Chile e Equador. Ele só foi chegar à Europa no século XVI e era bem menor, não era doce como hoje e era predominantemente amarelo. Por isso foi batizado pelos italianos de pomodoro, que quer dizer maçã dourada, maçã de ouro. No começo, eles nem eram comidos pelos europeus e sim usados como decoração nas mesas de banquetes. Nos Estados Unidos, então, o tomate era visto como venenoso, que podia matar quem comesse. Isso foi mudando aos poucos. O fruto foi sendo modificado para se tornar maior, menos ácido e vermelhinho, rico em licopeno. Hoje são ingredientes de saladas, molhos, doces, sucos e até drinks. O tomate era cultivado pelos indígenas e foi disseminado pelos incas, maias e aztecas. E está numa lista grande de alimentos levados para o velho mundo no período das grandes navegações, junto com o feijão, a batata, o abacate e o cacau. Mas se nada disso era conhecido na Europa até então, o que eles, esses povos europeus, comiam por lá até essa época? Os amigos da história já sabem que o canal fez um vídeo sobre isso. E se você não sabe, basta clicar no link aí em cima para conferir. Continuando a falar sobre a evolução dos alimentos, o que vimos até agora é mais ou menos o que aconteceu com uma série de outras plantas de cultura milenar, que foram sendo modificadas pela seleção das melhores variedades e de maior rendimento também. As uvas silvestres, por exemplo, eram pequenininhas e os cachos não eram tão cheios como conhecemos hoje. Fruta muito antiga, os primeiros cultivos de uva ocorreram por volta de 6 mil anos antes de Cristo, no Oriente Médio. E a uva está diretamente relacionada à história da evolução do homem e da produção de vinho. Hoje em dia, o cruzamento genético de uvas naturalmente sem sementes com outras espécies gerou novos tipos de uva, finas, de mesa e mais doces. Já a banana moderna veio de duas variedades selvagens, que eram cheias de sementes grandes e duras. As primeiras bananeiras foram cultivadas onde atualmente fica a Papua Nova Guiné, na Oceania, e também no Sudeste Asiático. A versão híbrida misturada da banana produziu uma fruta muito mais saborosa e sem esse tanto de caroço. Pouco mais de 400 anos atrás, as melancias tinham um visual diferente do que vemos hoje. Prova disso são as pinturas renascentistas, que mostram uma fruta bem menor e mais branca por dentro. Natural da África, a milancia foi sendo modificada até ganhar esse pigmento vermelho predominante, com muitas propriedades antioxidantes. Depois de milhares de anos de cultura seletiva, os pêssegos agora são bem maiores, mais suculentos e maçudos, e mais doces do que o período em que foram domesticados pela primeira vez, pelos antigos chineses. E tinham um gosto meio terroso e ligeiramente salgado, como uma lentilha. Foi na Ásia Central que teve origem a cenoura. No início, essas raízes eram fininhas e pouco desenvolvidas. Há dois mil anos, as variedades orientais eram principalmente roxas e vermelhas. A cenoura passou pela Arábia e pelo norte da África até chegar à Península Ibérica por volta do século X. Na Europa, com o passar do tempo, o processo de seleção originou variedades brancas e laranjas, que foram as parentes distantes da cenoura moderna. As berinjelas já foram brancas, azuis, roxas e amarelas, e também tiveram formatos menores e diferentes do atual. Pertencem ao mesmo gênero dos tomates. E as espécies primitivas tinham espinhos, que desapareceram com o cultivo seletivo. As variedades selvagens parecem ter surgido na China e na Índia, onde passaram a ser domesticadas mais de dois mil anos atrás, e viajaram pela Rota da Seda. E a laranja? Essa, nem existia, não é uma fruta selvagem. Ela é o resultado do cruzamento de duas outras frutas, o pomelo e a tangerina. E igual a todas as frutas cítricas, é originária das regiões tropicais e subtropicais da Ásia. Fósseis encontrados nessas regiões apontam que um fruto só deu origem a diferentes espécies de cítricos. A laranja azeda já era conhecida por suas propriedades há muito tempo e era usada pelos herbalistas como um remédio, mas bem menos como um alimento. Também foi usada como planta ornamental em pátios e jardins. Foi só na segunda metade do século XIX que aumentaram o cultivo e a comercialização de diferentes variedades de laranjas, de cítricos, que se espalharam pelo mundo sofrendo mutações e originando então novas variedades. E já que seguimos alterando, modificando os alimentos, é possível que assim como nós, as futuras gerações também se espantem em saber que um dia as frutas e vegetais foram como elas são hoje. E é isso, se o mundo te oferecer amargos limões, faça uma limonada, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva e até a próxima com uma história a mais!